E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal MegaTutuane, seu canal dedicado ao Xbox. No método, no vídeo de hoje, estou trazendo para vocês uma atualização desse glitch duplicar massivamente seus veículos, ok? Muito fácil, muito simples e o melhor de tudo, funcionando para a nossa plataforma Xbox e todas as outras. Beleza? Fica até o final para você entender o método, entender o glitch e conseguir duplicar seus veículos tranquilos, sem estresse. Beleza, pessoal? Para começar o nosso método, vamos começar aqui dentro do bunker, ok? Dentro do bunker, dentro do seu centro de operações móvel, o veículo que você quer duplicar. Eu vou estar duplicando hoje, pessoal, o meu Easy, Tonato no máximo, ok? E vou jogar em cima dele, pessoal, um deluxo que vale 3 milhões e 800. Então, esse veículo aqui vai passar a valer 3 milhões e 800, beleza? Assim de fácil, assim de simples. E o melhor, pessoal, totalmente solo, beleza? Faz tranquilo, sem precisar de amigo, sem precisar chamar aquele amigo para te ajudar. Faz totalmente solo, beleza? Entra dentro do centro de operações móvel, entra no veículo que você quer duplicar, acelera e vamos posicionar aqui fora, pessoal, o nosso veículo, beleza? Não importa muito, pessoal, a posição. E vamos aqui, pessoal, abrir o celular e vamos no serviço rápido, ok? E aqui, pessoal, vamos em só de contato e barato, breve, ok? E vamos deixar rolar aqui, pessoal. Começou a aparecer ali, 1 barra 2, 1 barra 3. Você abre o celular tranquilo, tá, pessoal? Vai na mesma atividade. Quando chegar ali, pessoal, em sozinho, você retorna, você pressiona BB para voltar. Aqui, confirma com A, tá, pessoal? De vez em quando aparece essa telinha preta aí, você confirma com A. E fica de olho ali, pessoal, na contagem. Muito importante, tá? Assim que aparecer ali, pessoal, 1 barra 2, 1 barra 3, aí não faz com muita pressa, porque... Aqui, pessoal, já vai abrir o celular, tranquilo, ok? Vem aqui em cima de contato. E aqui eu volto, pessoal. Chegando em sozinho, eu volto. Perceba que já bugou, pessoal. O meu veículo sumiu do mapa. O veículo que eu vou duplicar. E o círculo azul, pessoal, atrás do com, tá aceso. Percebe isso? Se o círculo azul, pessoal, sumir, você precisa trocar de sessão. Beleza? Não vai funcionar. Perfeito? Feito isso, confirmou que lá, pessoal, tá funcionando. Que o círculo azul do com, tá ali aparecendo. Perfeito. Deu tudo certo até aqui. Vamos sair dentro do nosso bunker. Aqui fora, pessoal, nós precisamos abrir o menu de interação e devolver o veículo, beleza? Mas perceba que o círculo, ali, amarelo, laranja, está ativo. Se não estiver ativo, pessoal, troca de sessão. Devolver o veículo para a sua garagem, ok? Sendo operações móveis. E aqui, pessoal, precisamos solicitar o veículo que está dentro do com, beleza? Eu acho que eu estou um pouquinho aqui distante, não vou conseguir. Aqui, ó, gerenciador de veículos, propriedade móveis. E vamos aqui, sendo operações móvel, e solicitar o veículo. Estou distante um pouco ainda. Eu vou ter que aproximar mais da via aqui, pessoal. Perfeito. Aqui eu solicito, pessoal, não vai aparecer no mapa, tá? Não fique esperando porque nós estamos bugados. Geralmente, ele aparece, pessoal, depois da ponte ali. Do outro lado da segunda ou terceira via. Ou aqui atrás, pessoal. Ali eu acho que não apareceu. Apareceu ali atrás, bacana. Vou dar aquela acelerada no vídeo para ficar muito enfadonho para vocês. Gravando esse vídeo, pessoal, hoje, domingão. Tentando fazer nossa live aí para doar mais uma conta hoje. Domingo, dia 30 do 6. Né, pessoal? Vídeo fresquinho aí para vocês. Atualizado porque esse método sofreu uma pequena correção. Quando você acelera para sair com o veículo, ele some, tá, pessoal? Esse glitch. E essa aqui é uma atualização funcionando para vocês. Então, pessoal, deixa o veículo aqui. Vamos sair novamente a pé dentro do nosso bunker. Ok? Lá fora, pessoal, simples e fácil, você vai se registrar como chefe. E vai solicitar um helicóptero, tá? Não pegue veículo pessoal. Você pode ir com veículo de rua. Não chame o oppressor. Tá, pessoal? Veículo que não seja veículo pessoal. Se você chamar um veículo pessoal aqui, o seu veículo lá do bug vai sumir e vai dar erro. Beleza? Isso se você conseguir chamar, né, pessoal? Eu vou dar aquele corte no vídeo, pessoal, para não ficar muito enfadonho. E vamos lá para a nossa oficina, ok? Aqui, pessoal, você precisa ter já o veículo que você vai perder, tá? Lembrando, pessoal, que você precisa duplicar veículos armados em cima do seu Easy, tá? Em cima do seu Easy veículos armados. Eu testei aqui, pessoal, saindo com um LG RH8 e o LG desbuga, tá, galerinha? Então, tenta usar veículos armados de baixo valor, ok? Se você tem, pessoal, aqueles deluxos que você fez lá congelando dinheiro, é perfeito esse método porque você vai duplicar os seus Easy com o valor do deluxo, que seriam 3 milhões e 800. Perceba a placa aqui, pessoal, final 37, essa placa vai lá ser transfida lá para o nosso Easy, o que está lá dentro do nosso bunker. Aqui, pessoal, vamos retornar para o bunker, tá? Vamos pegar o helicóptero. Como sempre, não tenta pegar veículo, pessoal. Vou dar aquele corte no vídeo e já volto com vocês. Pois bem, pessoal, chegando aqui, vamos entrar dentro do bunker e o nosso veículo precisa estar lá esperando, ok? E lá, pessoal, onde acontece a mágica. E como falei, pessoal, gravando aqui o vídeo meio rapidinho para dar tempo de fazer a nossa live, que mais daqui a uma hora e meia precisa começar a live, dou aquela conta bacana e você já é nosso convidado. Vamos entrar aqui no veículo, pessoal, e perceba que a placa vai mudar. Final 03, passou para final 37, ok? Agora aqui, pessoal, é só salvar o veículo. Esse aqui já está valendo, pessoal, 13 milhões e 800, porque pegou o valor lá do nosso deluxo, beleza? Pessoal, não estou conseguindo duplicar em cima de LGH8, veículos gratuitos, tá? Não estou conseguindo, ok? Mas estou trazendo para vocês uma alternativa. Se vocês quiserem colocar a placa personalizada, transferir, dá para fazer com esse método também. E aqui, pessoal, é só você ficar repetindo o método massivamente. Como eu falei, se você tiver aqueles veículos lá, os deluxos que você fez no método de congelar dinheiro, bacana, perfeito, que você vai transformar vários ISIs com valor aí de 3 milhões e 800. Perfeito, chegando aqui, pessoal, vamos solicitar novamente o veículo que está dentro do COM, pelo menu de interação, vem aqui sendo operações móvel, e solicita o veículo. Você precisa pegar esse veículo novamente, levar para dentro do bunker e deixar na mesma posição, beleza? Ele não aparece no mapa, tá, pessoal? Mas vou deduzir que ele vai aparecer por aqui. Não apareceu, pessoal, apareceu do outro lado, tá? Daquele corte, porque eu fiquei procurando o veículo, porque ele não aparece no mapa. Vamos dar aquela aceleradinha aqui, bacana. Tchau, tchau, tchau. Deixa o veículo aqui, pessoal, em qualquer posição, não importa, ok? Você sai dentro do seu bunker e faz o mesmo processo, pessoal. Chama aqui um veículo que não seja veículo pessoal. Recomendo que você continue usando o helicóptero, ok? E você, pessoal, vai chegar lá e vai repetir o método. Vai pegar outro veículo armado, ok? E vai repetir quantas vezes você desejar. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Eu fui e até a próxima. Tchau, tchau.